O nosso Arinites Vila Velha, ele é formado por pequenos grãos de areia. Ele vem de um período carbonífero. Isso há 300 milhões de anos atrás. Então, pessoal, muito bonito as culturas da natureza aqui. Vale a pena, viu? Muito bonito. O parque conserva a sua beleza. A gente se afastou um pouco da guia, que ela está um pouco falando demais. A gente ficou no fundo aqui. Daqui a pouco leva bronca. Olha, teoricamente é um leão isso aqui, está vendo? A fússia, o bigodinho, o zóio. Olha lá, o camelo. Esse é o camelo. Cara do camelo, corpo do camelo deitado. Diz eles, né? O parque está bem diferente do que era há 50 anos atrás. todo calçado, agora tem guia. Mas as formações estão aqui, né? 300 milhões de anos. Muito legal. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, tem os espíritos de porco, por isso que precisa realmente preservar. Dá uma olhada aqui, ó. Os nomes tudo gravado. Pegar esse ar e esfregar a cara no asfalto, aprender. Então, isso na década de 70 era tudo livre, né? Pude entrar com carro, fazer piquenique, churrasco, enfim. Era só trilha mesmo, então o pessoal abusou um pouco. É bom que virou parque para preservar. Mas é muito bonito, continua lindo. Abaixo, olha. A sede, tem a estrada, a entrada de furnas ali, naquele chapéu ali, fica do lado de lá. E aqui é aquele maciço que a gente vê de longe. E lá em cima as nuvens, que vai chover já já. E essa é a formação mais famosa, mais icônica aqui, que é a taça. E todo mundo que vem tem que tirar foto. Fizeram até uma plataforma. E aí depois que passa a taça, termina a parte do arenito. A trilha continua no meio da mata. Você pode, se quiser, você pode parar lá. Tem uma guia que fica lá. E ela chama o ônibus para levar a pessoa de volta. Quem não quiser continuar a caminhada. É lógico que nós vamos, né? A florzinha. Aqui o mato já fecha muito bem, fica bonito. Gente, é muito lindo. Não dá para ter a noção, pelo vídeo, certamente, da dimensão, do tamanho, da proporção. Mas é muito lindo. Tem que vir ver. A região aqui é muito bonita. Pertinho de Curitiba. Nós estamos ali no Campinho no Sol. Deixamos o trailer lá. Uma horinha. Você chega aqui. A gente saiu sete e meia. Chegou oito e meia. O parque estava abrindo, vocês viram. E pegamos as primeiras visitas. Bem tranquilo. Muito bonito. Olha, gente. Essa aqui é uma embuia. É a mais antiga do parque. Tem mais de duzentos anos. Chique no último, né? Como é que eu sei? Que a guia acabou de falar isso. Estou repetindo o que ela falou. Quem não faz essa parte da trilha, perde isso. Ela vai embora. Olha, gigantesca. daланha. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então pessoal Deixa eu contar Voltando do parque Aí fomos pagar pedágio Tem pedágio, tem dois pedágios Do camping pro parque Aí vimos que o dinheiro estava miando E vamos precisar pagar pedágio Até chegar em São Paulo tem pedágio ainda Então falei, vamos procurar um Bradesco pra pegar dinheiro Vamos entrar em Campo Largo A Ediana lembrou, o pão acabou Porque a gente fez lanche Pra trilha, pro parque Que lá não tem grandes opções de comida Então a gente levou o lanche também Então o pão pra amanhã acabou Então vamos comprar pão, vamos tirar dinheiro Entrar no supermercado é claro, vamos visitar Já contou em outros Vídeos A gente visita as prateleiras Pra procurar produtos regionais Ou coisa que a gente não acha em São Paulo E aproveita pra comprar E uma coisa que eu aprendi lá na Argentina Há muitos anos Quando a gente esteve lá Foi o fernet com coca Que é um aperitivo lá Eles tomam muito na Argentina E no Uruguai também Agora a gente esteve lá E eu no free shop comprei o fernet E aí estava nesse supermercado Achei duas coisas interessantes Uma delas é Não sei o que vai sair dessa garrafa Mas é isso aqui Fernet Eita nois Que eu acredito que seja alguma coisa Por volta de um fernet Quando você vai comprar uma garrafa de fernet Você vai pagar 40 a pau Por aí, né 50, dependendo da marca e do lugar Esse aqui custou 9,90 Então vamos ver o que vai sair daqui a um tempo Mas eu comprei Porque 9,90, um fernet Para tomar com coca Então, mas que bom E outra coisa que a gente achou Foi isso aqui Um refrigerante de lúpulo Olha lá Aperitivo Eles chamam de aperitivo Não alcoore Mas não é aperitivo É com gás É um refri Água de lúpulo Com gás Vamos ver que a Pito toca Daqui a pouco a gente conta A Diana está louca para experimentar Fala Não, vamos pôr gelo Que eu não preciso nem pôr na geladeira Não é isso, Diana? É isso E aí, o que você acha que vai te esperar? Eu acho que vai ser uma coisa amarga Vai ter açúcar Você chegou a ler? Tem açúcar? Não Não li Não tem ou não leu? Não li Mas deve ter nessa refrigerante Não, tem escrito aperitivo Composição Água gaseificada, lúpulo Não contém conservantes Tem composição não Tem que adivinhar E aí, Diana, descobriu? Então Tem água, açúcar, lúpulo e fermento E pode conter até 0,5% de álcool Por quê? Porque tem fermento Porque tem fermento E tem açúcar É E vai Transformando, né? O açuquinho em álcool Mas está escrito não alcoólico, né? É Aí está escrito não alcoólico E lá pode conter álcool Você vê que é uma coisa bem precisa, né? Bem precisa Essa aqui é a indústria brasileira Vambora Vamos ver que a pita toca Então, pessoal Chegou a hora da verdade Vamos ver aqui o tal do Refrigerante de lúpulo aqui Está escrito aqui Aperitivo não alcoólico de lúpulo E aí aqui está escrito assim Pode conter até 0,5% de álcool Então vamos começar abrindo Grau Petropen na BR-116 Abastecemos E agora Agora vamos instalar Comecei lá Arrumaram o canto pra gente Com pomada O tempo estava bom Já piorou Já subimos a serra Já fez aula Já choveu Agora voltou a garoá Isso aí E assim vamos E aí 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 E aí